Que merda é essa? Que merda é essa? Tô perguntando. Me responde! Que merda é essa Markt que apareceu aqui? Ah tá! É o nome do ovo! Qual é o problema? Ele me jogou longe, pô! Eu não falei. Agora eu falei. Merda. Bom. Gente, hoje não vai dar pra fazer o vídeo. Viados. Tô falando com o pessoal aqui de casa, tá? Bom É... Enquanto isso daqui tiver na... Hum Ah Bom, hoje não vai dar Quem quiser ver o que aconteceu comigo de novo Pode repassar o vídeo quantas vezes quiser Eu acho que esse foi o melhor vídeo que vocês já viram Bom, até mais Bom, até mais Bom, até mais